O professor Girafales. Bem, na aula de hoje, vamos fazer uma nova revisão deste assunto tão importante que é a higiene. E, para resumir, vamos dizer que a higiene é a ciência que nos ajuda a conservar a boa saúde. Concordam? Claro, professor. Vamos ver. Quem me pode dizer alguma coisa sobre higiene? Eu. Vamos ver, Chiquinha. A higiene diz que é ruim passar o dia todo comendo como se fosse um porco que engorda. Olha ela, olha ela, olha ela. É, Inhonho, olha, a Chiquinha tem toda a razão. Por acaso existe coisa pior do que passar a vida toda comendo? Sim, passar a vida sem comer. Bom, sim, claro. Todos os extremos são ruins. Não, não, todos os extremos não são ruins, não. Vocês não viram o extrema-direita da seleção, não viram? É, espera aí, eu não estou falando de futebol, Godinis. Não? Claro que não. Eu estou falando de higiene. Mas a higiene não é aquilo que fala de coisas sujas e coisas limpas, não é aquilo? Exato. Pois é igual ao futebol. Tem jogador que joga bem limpo, limpinho mesmo. Mas tem jogador que joga sujo, não vai ter paulada. Sim, 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 está bem. Mas eu estava falando sobre as medidas que temos que tomar para conservar a saúde. Por exemplo, vocês sabem que medidas temos que tomar sobre a roupa que usamos? Sim, sim. As medidas do busto, cintura e quadril. E são coisas muito importantes para se fazer vestidos bem justinhos, para todos os meninos virem a gente bonita. Pois saiba que isso é exatamente o que temos que evitar. Porque a roupa muito apertadinha, muito justinha, impede a boa circulação do sangue. Mas vale a pena, não? Chiquinha. Eu. Eu vejo que você tem muito interesse em participar da aula, certo? Não, não tenho, não. Mas você devia. E agora você vai me responder uma pergunta. Vamos ver. Você vai me dizer por que é importante ferver a água antes da gente bebê-la. Porque nós não podemos ferver depois de ter bebido. Muito bem. Você ganhou um zero bem redondo. Olha com pessoa, viu, Chiquinha? Por responder desse jeito. Era mais simples você dizer que a gente ferve água para ela ficar quente. Você tem que estudar, hein? Chega, chega, chega. Por favor, por favor, por favor. Vamos continuar. Você, Nhonho. Presente, querido professor. Você sabe por que é bom correr um pouco todas as manhãs? Sim. Para os cachorros que andam na rua não me pegarem. Não, 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 não. Olha o que eu quero dizer. Eu sei, professor. Eu sei, eu sei disso. Ah, esse sim gosta de participar. Vamos ver, Godines. Temos que correr todas as manhãs. Porque senão perdemos o ônibus. O táxi? O metrô? Vamos continuar. Vamos ver. Chiquinha. Chiquinha, por que você está chorando? Por que o senhor vai me dar um zero bem redondo como o Nhonho? Olha ela. Olha ela. Espera, Nhonho. Espera um minuto. Chiquinha, eu ainda não confirmei que vou te dar um zero. Não. Claro que não. Pelo contrário, vou te dar outra oportunidade. Por que você continua chorando? Por que eu vou te dar um zero? Eu não entendi nada do que eu ouvira. Espera aí, professor. Eu não falei nada sobre o hino. Mas de que hino você está falando? Quem é que eu explique? Faça-me o favor, Pops. Muito bem. Ouvir é o começo do nosso hino. E também uma musiquinha portuguesa, assim, ó. Ouvir a tiro-liru, liru, liru. Ouvir a tiro-liru. Olha, Chiquinha, Pops, eu quis dizer que não entendi nada do que disse antes. Ah, eu também não entendi nada. Calma, por favor. Acalme-se. Calminha. Está calma. Pronto, pronto, pronto. Pronto? Sim. Agora me diz por que você está chorando. É que o senhor me disse que vai... Já chega! Já chega! Vamos ver, Charles. Você que a conhece também me diz por que a Chiquinha está chorando. Porque ela é uma chorona. Sim, mas por que causa, motivo, razão ou circunstância? Bom, primeiro, porque ela é uma chorona. Ah, bom, isso eu já sei. O que mais? Segundo, porque ela tem lágrimas. Vai em frente. E por que não para trás? É para continuar. Bom, ela chora para o senhor ficar com pena dela e não perguntar mais nada para ela, entendeu? Ah, está bem, está bem, Chiquinha. Eu vou te deixar descansar. Vamos continuar. Vamos ver, Nhonho. Nhonho, você só se salvou porque acabou de demonstrar que você tem um grande senso de humor. É, obrigado. Bom, seguindo. Algum de vocês quer responder alguma pergunta? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Nós enganamos o mestre linguiça. O que é que você disse, Chaves? É que me escapuliu. Pode deixar, Chaves. Vocês também mostraram que tem senso de humor. O que é que você disse, Nhonho? É que me escapuliu. Isso! Agora dói no mundo. É que se acarabou. O que é que você disse, Chaves? Pronto. Pops, eu não acho que seja a coisa mais indicada ficar dando ideias para os seus companheiros. Claro. Os únicos que dão ideia aqui são os girafales e eu. O que disse? Ai, eu... Desculpa. É o professor girafales e eu. Também não. É que me escapuliu. Enfim... Bem... Veja bem, Chaves, no quadro negro. Sim. Você não me ouviu, Chaves? Sim, eu ouvi sim. Então por que não me obedece? Mas eu já estou obedecendo. Mas eu não estou vendo nada. Eu disse, veja bem, Chaves, no quadro negro. Mas eu já estou vendo o quadro negro. Eu sei que você está vendo. Mas não é para ver. É para vir. Ah, professor, o senhor não sabe conjugar verbo, viu? Como que eu não sei conjugar verbo? Sim, porque é diferente disso aí, ó. Se diz, eu vinha. Você vinha. Nós vinha. Vinha é coisa de uva. Ai, olha, olha. Chega, chega, chega. Por favor. É melhor você, Pops. Venha ao quadro negro. Mas venha do verbo ir. Não do verbo ver. Ah, não. Eu estou indo. Já vou. Você também? Está bom. Vamos. Não, eu quis. Olha, eu só quero que você explique qualquer coisa relacionada à higiene. É que... O senhor quer que eu fale da roupa limpa? Claro. Claro que sim. E se explique, por favor, Por que é importante para a saúde manter a roupa limpa? É importante para a saúde ter a roupa limpa para a gente não ficar doente. O que mais? Ah, o senhor quer que eu escreva? Eu diria que sim, não? O senhor quer segurar a minha boneca? Bom, para ter a roupa limpa, primeiro temos que lavar. Então, para lavar, temos que molhar. Portanto, escrevemos M de molhar. Demais, temos que esfregar. Então, escrevemos E de esfregar. E depois, temos que secar. Então, escrevemos C de secar. Espera um minutinho. Secar não se escreve com C. Escreve-se com S. É que faltava um raminho. Ah. Pronto, agora está bom. Bom, agora vamos supor que temos a roupa Vash and V-R. Aí colocamos W de Vash e a continuação W de V-R. Não, não, espera aí. Espera um minutinho, Pops. Em inglês não é V-R, é W-E-R. Como? W-E-R. W-E-R. Não, não, ouça. W-E-R. 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 É, mais ou menos. O que eu não entendo? O que é que isso tudo tem a ver com higiene? Nada, professor. Tudo isso aí é coisa de porco. Chaves, nós estamos falando de higiene. Mas que higiene que nada? Tudo isso aí é coisa de porco. Ah, é, Chaves? Então me explica, por favor, por que tudo isso aí é coisa de porco? Sim. Presta o giz aqui. Viu? E aí, já. Tchau, Tchau. E aí, já.